Polo 1 Online O Polo 1 Online está agora na Clash Ótica, no primeiro piso do shopping Loja 131, que fica a próxima entrada do Polo 1. Então vamos agora conferir todas as suas novidades. Temos uma grande variedade de óculos de sol para todos os gostos e estilos. A loja está lotada de muitas novidades no modelo Ray-Ban Unisex. Além disso, você também encontra vários tipos de armações, femininas, masculinas e infantis. Seu óculos completo de qualidade com o melhor preço você encontra na Clash Ótica. Aqui você também encontra lentes de contato anuais e descartáveis. E mais, trabalhamos com ajustes e consertos de óculos na hora. Para conferir todas as novidades, acesse o Instagram, arroba Clash Ótica. Informações pelo WhatsApp 981-661300. Clash Ótica, primeiro piso do Polo 1, Loja 131.